Então gente, continuando, a gente vê que eu faço o backup no R-Sync, né, o backup completo, eu uso esse backup no meu computador, eu faço backup no meu HD externo, de tempos em tempos, eu tenho dois HDs externos que eu faço esses backups, e eu uso o R-Sync para ir mais rápido, porque o backup que eu faço é de uns 500GB, então eu não posso ficar copiando 500GB só de ver se faço backups, não vai passar horas fazendo esse tipo de backup, de processamento. Então usando o R-Sync fica mais rápido, fica mais tranquilo executar as ações. Então a gente vê como faz o backup na pasta local, tudo no servidor também, usando SSH, mas e para restaurar arquivos? Beleza, fiz o backup, mas quero restaurar o arquivo que estava antes, perdimos os arquivos, quero restaurar como estava antes. Como é que eu faço usando o R-Sync? Bom, basta você inverter a ordem do R-Sync. Em vez de ser origem, destino, você vai usar R-Sync opções, destino, origem, sem a opção de update. Por que sem a opção de update? Porque senão ele vai copiar apenas os arquivos que foram modificados, em relação ao origem. Então, se você quer restaurar, você quer restaurar todos. Ou se você quer restaurar só os que foram modificados, mantenha a opção de update, mas que foram modificados em relação ao R-Sync backup. Então, é capaz de você perca arquivos novos que você fez. Então, vou fazer um exemplo para deixar um pouco mais claro para vocês. Eu tenho 10 arquivos no meu computador, estou fazendo. Aí eu perdi desses 10, 5 arquivos. Então, eu vou restaurar no backup anterior, que eu fiz na semana passada. Se eu usar o "-u", ele vai perceber, ele vai perceber, claro, que os arquivos do meu backup estão diferentes dos arquivos do meu computador, que eu quero restaurar esse backup. Por quê? Porque eu atualizei os arquivos que estão no meu computador. Então, se estão diferentes, ele vai pegar e vai acabar subscrevendo eles. Então, tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Vai copiar apenas os que foram diferenciados, quando você quer fazer tudo. Normalmente, não faz restauração, faz ela full. Então, não usa o "-u", do update, faz ela completa. Então, seria R-Sync, "-a", VHZ, progress, o destino que eu quero, ou seja, o destino que era o meu backup, e para onde eu quero restaurar. Eu inverto os dois. Assim, eu consigo fazer essa autoração. Esse link aqui, para entender um pouco mais sobre o conteúdo de R-Sync, trazer arquivos do R-Sync. Eu conselho vocês a lerem eles, tentando as informações ser apresentadas, aqui eu mostrei apenas um básico para vocês. Então, para a atividade, apague os arquivos da pasta arquivos, todos eles, e realiza o restore os arquivos backup da pasta backup R-Sync para a pasta arquivos. Pode passar o vídeo e fazer. Bom, então vamos lá, vamos responder isso. Então, eu vou vir aqui, na minha pasta arquivos, vou pegar e vou apagar todos os arquivos. Apaguei, todos eles. Então, agora eu vou fazer o inverso. Aqui, olha. Vou pegar a opção de update, vou copiar todos os arquivos lá, se for modificado ou não. Então, onde que eu vou buscar a origem do meu backup, ou seja, os arquivos do backup R-Sync. Para onde? Para home, Thiago, área de trabalho, arquivos, vou copiar para lá. Aqui eu ponho sem, eu ponho a barra, porque senão eu vou copiar a pasta inteira, né? Então, eu vou copiar só os arquivos. Aqui, eu ponho lá dentro. E pronto. Voltou meus arquivos que estavam antes. Ah, eu perdi só metade dos arquivos. Se eu restaurar de novo, ele vai mandar os arquivos que eu perdi. Então, essa é uma atividade bem simples, só fazer a inversão para vocês poderem recuperá-lo. Mesma coisa no servidor. Eu poderia fazer o mesmo processo no meu servidor. Eu fecho aqui. Apaguei os arquivos de novo. Vou lá, que eu usei do SSH, né? Aqui. E vou inverter. A pasta home recuperaria todas as pastas que eu apaguei. Não vou fazer isso, porque vai acabar danificando o meu sistema. Mas aqui eu posso ir em documentos. Aqui é backup.rsync. Eu copiei essa pasta lá que eu lembro. Vou copiar para onde? barra home, Thiago, área de trabalho, arquivos. Agora ele está puxando o meu servidor, esses arquivos. Restaurou. Opa. Restaurou meus arquivos aqui. Ok? E um ponto importante também, interessante, é que eu posso fazer o agendamento de tarefas no Linux. No Linux também permite, também, com o agendador de tarefas, também. Então, operações rotineiras, diárias, mensais, anuais, repetitivas, em administração, ou em montação de sistemas, que são muito comuns, é interessante você agendar para fazerem sozinha, se você executar sempre essa ação. Então, por exemplo, o backup, diariamente, usando o rsync, ou reiniciar o servidor do computador às 5 horas da manhã. Alguns servidores têm que ser reiniciados, né? Até hoje tem alguns servidores que são assim. Então, operações repetitivas que têm que ser executadas de tempos em tempos. Podem ser automatizadas. No Windows temos o agendador de tarefas. Aqui é um link explicando sobre o agendador de tarefas. No Linux temos o Chrome e o Anacron. A gente vai falar sobre o Chrome. O Chrome é um daemon. O que é um daemon? Aqueles usuários, o sistema que eu falei para vocês antes, que ele fica rodando no Linux, é um serviço do Linux, que executa comandos agendados contidos em um arquivo específico do sistema. O Chrome lê o arquivo, é chamado de contábil, executa no momento definido pelo próprio arquivo, quando possível. O Chrome, ele só vai executar se o computador estiver ligado. Se o computador estiver desligado, ele não vai executar. Então, ele é muito usado em servidores. Por exemplo, se eu definir o reinício do computador todo domingo às 23h59. Para isso, basta botar o comando chunt-down-r now, para reiniciar o computador. E o dia e a hora que quer que seja executado isso. Se o comando for agendado para alguém que tem permissão, ou deu permissão para ele reiniciar o computador, será reiniciado. Se não, ele não vai executar. Então, não é qualquer usuário que possa fazer o comando. Esse comando está atrelado ainda a quem executou ele. Para ajudar tarefas, comandos a ser executadas, usamos o crontab. No arquivo crontab, definimos a data, a hora, e o comando será executado pelo sistema. O crontab é uma ferramenta para listar. Ela instalar e deletar as rotinas de arrendamento. Tem duas formas de fazê-la. Editando o arquivo barra etc barra crontab, ou executando o comando crontab-e. Particularmente, prefiro editar esse arquivo aqui. E aí, eu defino quem é que vai executar o comando, tem uma maior liberdade. Mas também essa opção aqui, contab-e. O barra etc contab é mais global. O usuário pode editar ele. Apenas o superusuário pode editar ele. Quem tem comando sudo, ou superusuário. E ensai, escolher qual usuário vai executar o comando. Que vai utilizar seus privilégios para serem executados. Pode escolher, inclusive, o superusuário para executar esse comando. crontab-e é mais restrito, é mais para o usuário comum. Quem executar o comando no crontab-e é o que vai ser botado para executar o comando. Não tem como especificar quem vai executar esse comando, porque já está traído a quem que executou ele. Então, para agendar essa tarefa, o comando, essa vai atender sua estrutura. Então, vamos editar o arquivo crontab. sul do nano, barra etc, barra contab, eu vou editar esse arquivo. Ou o contab-e, ele vai mostrar para mim como usuário comum. Eu vou usar só o do nano, barra etc, barra contab, que é mais global essa aparência no nosso exemplo. Então, abriu o arquivo, a estrutura dele, não apaga, tá? Vendo aqui, vai prejudicar. E botamos aqui embaixo, depois do asterisco, os comandos que eu quero que sejam agendados e executados pelo meu computador. Então, por exemplo, aqui, eu botei um comando para criar uma pasta, uma pasta download, ao meio-dia. Todos os dias, ele vai medir a pasta download. No contab-e, eu... Aqui eu botei o usuário, né? Aqui vai criar, é o usuário do Thiago. Contab-e, aparece a estrutura aqui, e eu ponho aqui embaixo também o comando que eu quero. Não precisa botar qual usuário vai ser executado. E o contab-e tem essas opções. Contab-e, lista os comandos, o menos-e para poder editar, o menos-e para remover, o menos-u para ter acesso ao uso, clicando o que você pode listar. Mas é só para vocês saberem que existem. Vamos usar só o do barra-etc barra contab mesmo. Então, para agendar, vamos usar o barra-etc barra contab. Então, como é que eu vou encontrar esse agendamento? Antes de cair nisso aqui, vamos dar um exemplo para vocês? Bom, são 18 e 25, então eu vou vir aqui, ó, sudo nano barra-etc barra crontab. Vou botar aqui, vou botar aqui, sem estrutura. 30, 36, 18, asterisco, 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 tiago, mkd, barra home, barra tiago, barra pasta, criada, agendada. Vou salvar aqui, salvei, tá lá, ó. Botei o comando. O que vai fazer esse comando? Às 18 e 26, ele vai criar uma pasta com o usuário, o usuário tiago, todos os dias, aonde? Na pasta, barra home, barra tiago, barra pasta criada, agendada. Deu 18 e 26, né? Vamos botar lá. Pasta criada, agendada. Então ele executa o comando que eu agendei lá dentro. Vou botar um outro comando, agora 27, 18, todo dia. Vai ser agora o root, vai criar isso aqui, mkdir, barra home, barra tiago, barra pasta criada, agendada, pelo root. Só pra gente ver ele executando. Aí agora com esse comando que vai acontecer, às 23, só confirmando aqui, é, às 18 e 27, vai aparecer aqui uma pasta, criada pelo usuário root, ó, apareceu, ó, pasta criada pelo usuário root com esse nome. Então eu posso agendar aqui comandos, se eu quiser. mas como é que eu agendo? Que estrutura ele vai receber? É essa aqui, ó. Que estrutura que vai receber? Esse primeiro número aqui é um minuto. Ele varia de 0 a 58. Depois é a hora, uma hora, o dia do mês, o mês, né, de 1 de dezembro, o dia da semana, o usuário, e o comando que eu quero executar. Então aqui, ó, eu quero executar aos 30 minutos das 12 horas, ou seja, meio de meia, no dia 5 do mês 10, ou seja, de outubro, 0 a domingo, ó. No dia de domingo, pelo usuário Thiago, vai executar o comando mkd, vai criar essa pasta pra mim, que eu listei o comando. Eu usei o mkd, por exemplo, mas qualquer comando, o mkd, rsync, reiniciar, todas essas questões, eu posso botar aqui, qualquer comando vai ser executado. Um script também, pode botar o script aqui pra ser executado. Certo? Quando que vai ser executado? Quando for meio de meia, no dia 5 do 10, e que cair em um domingo. Então, se não for domingo, ele não vai executar. Ah, é 10 do 5, é um domingo? Não, é um segundo, então não executa. Então aqui tá bem específico. Aqui tá explicando cada parte também deles. Olha aqui os comandos, depois vocês dão uma olhada. O dia da semana é 0 a 6, ou de... é de... 0 a 6, ou de 1 a 7, sendo o 0 e o 7 é domingo. Tá? Ele aceita também as duas formas. Aqui o usuário vai ser executado, aqui é o usuário que vai executar o comando, e o comando em si. Só que eu tenho alguns caracteres que me ajudam a definir um pouco melhor. Isso. Por exemplo, aqui a gente pode botar, tá bem específico, mas eu quero que seja todo domingo. Como é que eu faço isso? Todo domingo meio-dia. Eu vou deixar 30, 12, aqui, dia do mês, asterisco, o mês, asterisco, e o domingo, zero horas. Por quê? O asterisco, ele vai permitir, é... eu substituí o valor, né, numérico lá dentro, que significa qualquer, que irá se repetir sempre, todos. Então, exemplo aqui, ó. 0, 12, ou seja, meio-dia, qualquer dia do mês, qualquer mês, qualquer dia da semana, o usuário root vai executar o comando, rn-r, barra home, barra Thiago, barra ponto cache, ou seja, vai esvaziar o cache do usuário do Thiago. Qualquer dia do mês, qualquer mês, qualquer semana. Por quê? A ordem é essa aqui, ó. Você tem que levar essa ordem. É minuto, hora, dia do mês, mês, dia da semana, o usuário vai executar o comando, e o comando vai ser executado. Aqui é do contado, menos ele, tá? Entendendo? Então, quando eu pôr na asteria, isso quer dizer qualquer. O traço, ele quer dizer o seguinte, é um, ele vai botar um intervalo inclusivo, ou seja, de um até o outro. Então, digamos que eu quero executar o comando para esvaziar, para remover a pasta do usuário do Thiago, do dia 4 ao dia 6, desculpa, das 4 horas às 6 horas, do dia 25 ao dia 30 do mês, no mês de outubro. Então, vem aqui, ó, quando der 4 horas, ele vai executar, 5 horas vai executar, 6 horas vai executar. Mas somente se tiver entre o dia 25 e 30, fica entre. Então, entre 4 e 6 horas, entre o dia 25 e o dia 30, do mês 10, de qualquer dia da semana, o usuário root vai remover a pasta do Thiago. Então, vai ser executado das 4, as 5, as 6, nos dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30, no mês de outubro, qualquer dia da semana que cair. Então, isso aqui é um intervalo definido, de um até outro. O vírgula é o E, os valores aceitos. Quando eu botei aqui, ó, zero, 4,6, então, vai ser as 4 horas e as 6 horas. As 5 horas não será aceito, é diferente, ele não inclui o intervalo, é só um e o outro. Mesmo aqui, ó, do dia 25 e 30, não é de 25 até 30. De outubro, qualquer dia da semana, ele vai remover a pasta. Então, o comando será executado, as 4 e as 6, nos dias do mês 25 e 30, no mês 10 de outubro, em qualquer dia da semana. Então, eu tenho os caracteres escurinhos que vão me ajudar a agendar melhor esses meus agendamentos com o ProTab. Aqui tem um link explicando um pouco mais sobre eles, tá? E vou fazer algumas atividades aqui. Vocês podem pausar, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, vocês podem pausar, e tentar fazer o teu pedindo usando o ProTab. Agende, utilizando o Chrome ProTab, que o computador seja reiniciado daqui a um minuto, apenas hoje, nessa data. Quem deve executar o comando é o usuário root, para isso, edite o arquivo ProTab. Então, apenas hoje. Então, vamos lá. Bem aqui, eu vou editar o arquivo ProTab. Esse aqui eu vou tirar, porque eu não vou executar mais. apenas hoje, daqui a um minuto. Daqui a um minuto é 33, 18. Hoje é dia... Hoje é dia... Hoje é dia... 14, 10, numa quarta-feira. Zero domingo, um segunda, dois terça, três, quarta. Vai tentar usar o root, e ele vai reiniciar. Isso. Então, shutdown, menos R, não. Então, se eu gravar aqui, daqui a um minuto, ele vai reiniciar a minha magma virtual. Já até perdi o tempo, 34. Apenas hoje. Nunca mais, nunca mais não. Vai ser hoje, porque eu defini todos os números aqui. 34 minutos, 18 horas, dia 14, do 10, numa quarta-feira. somente quando tudo se alinhar é que vai executar esse comando. Então, seria esse aqui, esse comando, como resposta, tá? Vamos partir para o outro. Crie uma pasta temporária dentro dessa pasta pessoal do usuário. A gente, o Chrome, contabe que o seu conteúdo seja apagado a cada minuto, todos os dias. Aqui deve executar esse comando do seu próprio usuário, não o usuário root, para fim de aprendizagem. Então, vamos criar, então, uma pasta temporária. Vamos aqui, cria aqui uma pasta temporária. Vou editar aqui. Então, tá todo minuto, não é? Então, eu venho, qualquer minuto, qualquer hora, qualquer dia do mês, qualquer mês, qualquer dia da semana, o meu usuário, Thiago, ele vai rm na pasta barra home, barra Thiago, barra temporária, barra, asterisco. Com isso, eu vou apagar todos os arquivos que estão dentro da temporária, a cada minuto, em todas as horas, todos os dias do mês, todos os meses, todos os dias da semana. Assim, eu vou conseguir apagar todos os arquivos da pasta temporária, como eu pedi lá. E ele vai ser executado pelo usuário Thiago. Então, eu vou apagar aqui, vamos para o próximo. vocês podem ir pausando, tá? A gente, utilizando o Chrome Contab, que o computador seja reiniciado de 15 em 15 dias a 5 e meia. Se você quiser fazer isso, eu vou usar o root. Então, vamos lá, 15 em 15 dias a 5 e meia. Então, 30, 5, de 15 em 15 dias. Como é que eu posso fazer isso? Bom, então, eu posso pegar assim no dia primeiro e no dia 15 ou 16, vai dar uma diferençazinha, né? 15 em 15 dias. Todos os meses, todos os dias da semana que cair, o root shut down menos R now. Para reiniciar no computador. Vocês estão vendo? Então, aqui, sempre de 15 em 15 dias. Dia primeiro ele reinicia, 16 reinicia. Depois, volta dia primeiro ele reinicia e vai de 15 em 15 dias. Sempre. Não posso colocar o traço, porque senão ele vai reiniciar do dia 1 até o dia 16, direto. Não é isso que eu quero. Quero de 15 em 15 dias. Bom, então, essas são as atividades do Chrome. E até o próximo vídeo.